Música Neste fim de semana a polícia militar apreendeu várias drogas em Jequitaí. Durante as buscas foram encontradas 14 pedras de substância semelhante ao crack, 21 buchas de substância semelhante à maconha, além de 5 espoletas utilizadas em arma de fogo. E em Pirapora, uma pessoa foi vítima de roubo na rua Montes Claros. Confira. Estamos no 55º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Pirapora, onde vamos ficar sabendo agora as últimas ocorrências policiais. E durante uma operação policial na cidade de Jequitaí, drogas foram apreendidas. Sargento, como que aconteceu? Por volta de 18 horas de sábado, os policiais militares lotados no município de Jequitaí desencadearam a operação que é chamada de batida policial. E durante essa operação, os policiais perceberam que um adolescente de 15 anos transitava pela vinha em atitude suspeita. Então, diante dessa situação, os policiais procederam, busca ao adolescente, encontraram com ele um cartucho, uma munição, no caso, de calibre 22. Em continuação a esta ocorrência, os policiais, em conversa com o adolescente, deram continuidade à ocorrência e conseguiram apreender o menor e as drogas. Então, em conversa com o adolescente, diante de outras informações que foram surgindo, os policiais compareceram até a residência desse adolescente, em contato com seus representantes, foi franqueada a entrada para que os militares realizassem buscas no quarto desse adolescente. Então, durante as buscas no quarto, os policiais localizaram 14 pedras, substâncias semelhantes ao crack, 21 buchas de maconha e, além de 5 espuletas, utilizadas em arma de fogo. Então, todo esse material foi apreendido e entregue à delegacia de polícia civil, juntamente com o adolescente que foi encaminhado. Os representantes legais acompanharam a ocorrência. E ontem, domingo, aqui na Rua Montes Claros, próximo à Fundação Dr. Moisés Magalhães Freire, duas pessoas abordaram a jovem de 23 anos. Um deles apontou um revólver para a cabeça da vítima, anunciando o assalto. Por volta de 19 horas de domingo, a Polícia Militar recebeu a informação via 190 de que uma pessoa havia acabado de ser roubada na Rua Montes Claros, nas proximidades do hospital. Segundo informações recebidas via 190, dois autores teriam abordado uma vítima e, com uma arma de fogo, mediante violência e ameaça, eles teriam subtraído a bicicleta da vítima, que é uma calói poti. Então, diante da informação, os militares realizaram intensos rastreamentos e, no bairro Santa Terezinha, visualizaram os autores, que é o Diego Pereira, de 23 anos, juntamente com adolescentes que, ao perceber a presença da viatura policial, tentaram fugir. Então, após intensa perseguição, os policiais conseguiram realizar a captura de Diego, ainda no bairro Santa Terezinha, e localizaram com ele a arma de fogo utilizada no roubo. Já o adolescente, de 16 anos, foi apreendido no bairro São João, enquanto ainda fugia. Então, os militares conseguiram realizar a prisão dos dois autores, os dois foram encaminhados à delegacia, juntamente com a arma de fogo, e a bicicleta, que é a calói poti, foi recuperada. O detalhe aí também é que a vítima reconheceu os autores como sendo os responsáveis pelo roubo. A CIDADE NO BRASIL